E aí galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou abrir um quadro novo no canal, que é Warspears Perguntas. Nesse quadro aqui eu vou fazer perguntas para vocês sobre um determinado tema. Aí se vocês quiserem, vocês podem estar deixando nos comentários o que vocês acham e me dá uma resposta aí. Bem pessoal, e aqui estamos em Aivondil, bora ver agora aqui, fornecedor da arena. Bem pessoal, a minha dúvida sobre o set PVP, sobre o cacique, é simples. Eu aqui já comprei essas duas partes aqui do set, também eu usei essa bota aqui, o PVP. Também tinha usado esse aqui, para ajudar um pouco, não ajudou tanto assim. Eu uso esse acessório aqui, level 6, porque na arena 5X, aqui ó, 5X, Crisol, selos não mãe. 5X e Crisol, eles viram 32. Aí essa porcentagem aqui de resiliência, também ficou como se fosse 32. Aí eu fico praticamente com quase 30. Não, ficou 30 de resiliência, mano. Só usando essa malícia aqui, fico com bastante resiliência. Deixa eu ver aqui se tem mais... Aqui ó, joelheiro. Poderia até comprar... Vejamos. Ah não, não é aqui. É no mapa 1, no mapa 1 vende esses anel. Poderia comprar o anel level 1. Quer dizer, level 6. Comprar dois anel level 6, eu ficarei ainda com mais resiliência. Na... No 5X e no Crisol. Foi assim que eu consegui ganhar algumas lutas no 5X. As pessoas não compram, como posso dizer, a armadura level 6, porque a runa e o cristal, eles não ficam para o level 32 na arena. Mas o resto todo fica. Essa parte aqui de baixo, o bônus e o encantamento, não. O bônus do conjunto e o bônus do encantamento, não. Não fica level 32 na arena. Mas a parte de cima fica level 32. Por isso que é bom usar esses daqui. Porque o que mais importa, nessa parte aqui, nos acessórios, é justamente a parte de cima. No anel, nos anéis, aí sim. Que importa mais. Por quê? Porque tem a recarga de energia. Aí eu não sei se eu vou usar o anel, se eu vou comprar dois anéis ou não. Talvez eu compre só um. Compre só um anel. Pra ficar com um pouco mais de... Resiliência. E sim, pessoal. Outra coisa também que eu queria mostrar, aproveitando aqui o vídeo. O vídeo vai ficar gigante. É que... Olha o que fizeram aqui, mano, no TKT. Vê isso, doido. Fizeram isso porque... Tá aí numa promoção de que você ganha o dobro de Imperial no 5X. Eles fizeram isso pra quem quer demandar 5X ter que pagar caro nos TKT. Mano, o TKT é caríssimo. Os caras compraram... Rapelaram todos os TKT da loja e venderam mais caro, velho. Os caras são sacanados. Então, eu tenho duas dúvidas, primeiramente. A dúvida é... Pera aí. Na verdade, eu tenho três dúvidas, pensando bem. A primeira dúvida é... Eu devo comprar o capacete... Ou a... Sei lá... O capuz... O capacete é o capuz de tecido ou armadura leve. E a bota também. Deixa eu ver aqui a bota. Aqui a bota. Tá vendo? E qual é a diferença entre os dois? Entre tecido e entre a armadura leve. É simples. Olha. A armadura leve dá mais defesa. Dá praticamente o dobro de defesa de tecido. Só que o tecido, apesar de ter esse tambor que tem crítico... Aí é a mesma coisa que esse daqui. Esse aqui dá mais defesa ainda por cima. É que esse aqui dá recarga. Regém de habilidade. Isso aqui é importante, sim. Porque isso aqui faz com que eu possa... Quase que dá o dobro das minhas skills. Dependendo da... Se for uma skill que tenha muita... Demora muito. Eu não sei. Aí vocês me falem aí. Qual é o melhor. Se é... Simplesmente essa daqui. Quer dizer, essa daqui, né? Ou seja, essa daqui. Pra bota e pro capacete. Eu tô achando que pela recarga... E também porque a defesa física e tudo mais... Ela não faz tanta diferença assim no PVP. O que mais faz diferença é a resiliência. Por quê? Porque... Vamos aqui ver. Olha, se vocês verem essa porcentagem aqui da defesa... Ela dá muito menos resultado do que a resiliência em si. A resiliência é o que vai aguentar a maior parte do dano. A defesa em si... Ela vai aguentar também. Mas só que não vai... Não vai, por exemplo, ter robustez. Porque robustez não serve pra PVP. A resiliência serve como robustez, por exemplo. E também porque... Se tem muita recarga... Eu acho que pode usar mais essa habilidade aqui. O couro. Que ela aumenta em 40%. Basicamente, reduz em 40% o dano. Essa daqui, ó. Eu tenho mais recarga pra usar essa daqui. Inclusive, pessoal. Eu nem mostrei as skills que eu comprei. Eu comprei essas duas aqui. Essa aqui. Frenesy é uma skill que dá dano físico. Só que... Eu não comprei ela pra dar dano exatamente. Porque o meu cacique é um cacique mágico. Mas... Somando ela... Pera aí. Eu já mostrei isso, né? Em outro vídeo. Deixa eu ver só. Somando ela... Com essa habilidade aqui... Ela dá um stun. Que dura pouco. E ao contrário do que eu... Não é tão útil assim. Não é tão bom assim. Por quê? Porque... É... Essa habilidade aqui. Ela é de longe. Você pode atacar ela longe. Só que essa aqui é de perto. Esse mapa dá ali. E ainda mais é um combo. É um combo que não combina muito. Porque é uma habilidade de longe. E outra é de perto. Fazer. É bom quando o inimigo já tá perto de você. Aí você dá ali essa skill aí. Mas ela não serve tanto assim. Foram poucas as situações que eu realmente usei ela. Ela que serviu muito. Atualmente eu uso ela pra dar um pouco mais de dano mesmo. Quando eu tô... Entre o... Vacuo. Como assim que eu posso dizer. Quando eu tô entre a recarga das skills. Ela é mais uma habilidade de ataque que eu tô usando. Agora essa aqui serviu muito bem. Por quê? Além de servir pro PVP. Apesar dela durar muito pouco. Vê só. Lá em cima. Quanto o buff dura. Dura praticamente dois segundos. Um ou dois segundos. Aqui dura três segundos. Mas dura menos que isso. Essa habilidade aqui simplesmente ela dá cem por cento de resistência. Que é esse aqui que eu comprei. Esse anel aqui. Pensando que isso aqui ia servir de alguma coisa. Eu não serviu muita coisa. Porque eu nunca vi dano resistência. Só por essa que eu tenho. Eu tenho... Eu tenho sete até. Com essa bota aqui também. Nunca vi. Nunca vi dela sozinho. Nem no PVP. Nem no PVE. Mas enfim. Essa skill aqui. Ela é um pouco útil no PVP sim. Porque se você estiver perto do inimigo. Você saber que ele vai dar um stun. Mesmo que essa aqui dura pouco. Ainda assim vai conseguir tirar o stun do inimigo. O ruim é que quando ele te stun. O inimigo te stun. Não tem como você usar essa habilidade. Mas antes dele te stunar. Você usa ela. E o stun não funciona. O stun, fear. Até mesmo hidrofobia. Que é o que tem lá no T5. Bem aqui eu estou fazendo as missões no T5. E essa habilidade serve muito para o T5. Porque tem muito mob que dá stun lá no T5. Hidrofobia também. Stun, fear, hidrofobia. Aí para... Já que um mob é muito mais previsível que um player. Você sabe que ele vai dar stun em você. Depois de um determinado tempo. Fica muito bom você usar essa skill aqui. E passar. Você usar essa skill e matar o mob. Aí essa skill se torna muito, muito útil. Para T5. Inclusive eu queria saber. Quando chegar lá o evento. O teste server. Eu vou testar essas skills aqui. E vou ver onde eu boto esse ponto aqui. Porque aqui tem um ponto sobrando. Eu posso pôr ou aqui ou aqui. Ou em outra miss que eu estiver comprando. Mas enfim pessoal. O vídeo não é sobre as miss kills. Se bem que essas miss kills aqui são de PVP né. Saírem para o PVP então. Mas não é nenhuma dúvida aqui. Eu simplesmente estou mostrando. Enfim. A minha primeira dúvida é isso. Qual que eu devo escolher. Tecido ou armadura leve. Tecido ou armadura leve. Qual que eu devo escolher. Se faz diferença realmente. Se faz mais diferença. Tem menos defesa física. Só que tem mais regen. Ou se faz mais diferença. Tem mais defesa física. Mais crítico. Ou nesse caso aqui. Do capacete mais precisão. Mais precisão. Não tem tantas classes do lado elfo quanto do lado MC. Que tem esquiva por exemplo. Tem que ter bloqueio. Tem algumas que tem bloqueio. Mas não tem tanto quanto do lado MC. Do lado MC tem duas. Não. Do lado elfo também tem duas. Pensando bem. Precisão até que é bom lá. Precisão até que é bom. Mas enfim pessoal. A primeira dúvida é essa. A segunda dúvida. É. Que eu comprei esses dois podes aqui. Esses dois lixinhos aqui. Não vai dar pra tanto assim. Pegar tanto. No máximo 20k. De pontos de arena. Fazendo selos. Que inclusive eu. Peguei a primeira. Quer dizer. Não peguei. Eu concluí a primeira parte. Fazendo selos. Porque. Tava basicamente com. Quase 20k. Eu terminei usando selos. Essa aqui eu peguei metade nos selos. E metade nos 5x. E também. Essa é outra dúvida pessoal. Eu errei em ter pegado. Essa aqui com penetração. Ou eu devia ter pegado. Com HP. Em vez de pegar penetração. Porque eu acho que vale a pena pegar. Penetração. Porque penetração. Mais ataque. Mais 3% de ataque. No PVP. Isso é útil sim. Se bem que. HP. Dizem que é útil. Porque. Sim. Essa é outra dúvida aqui também. Mais outra dúvida. Alguns usam esse cinto aqui. De craft. No PVP. Eles botam uma. Uma runa. De resiliência aqui. Mas. Também tem um cinto PVP aqui. Olha. Isso aqui vai ter que ser tecido mesmo. Não tem chance. Porque eu preciso de ataque. Tem esse cinto aqui. De tecido. Que ele não dá. Essa porcentagem aqui. Que aumenta um pouquinho mais o HP. Mas. Ele dá. Resiliência. Eu acho. Na minha opinião. Eu. Acho. Um pouco melhor esse daqui. Porque tem um pouquinho mais de resiliência. Porque. O cinto de craft. Como posso dizer. Ele. Me parece mais útil para o PVE. Do que para o PVP. Apesar dele ter isso aqui. Eu acho que o povo usa. Mais porque ele tem a recarga de habilidade. Do que mais porque ele dá mais vida. Se eu vou por isso. Até eu entendo. Só que trocar a recarga de habilidade. Por resiliência. É foda. Então. Essa é a dúvida. Vocês me respondem essa dúvida também. Essa foi a segunda dúvida. E a terceira dúvida pessoal. É. Eu. Termino o set. Compre essas duas aqui. E talvez o cinto. Ou. Eu compro primeiro uma arma PVP. Porque eu posso comprar essa daqui para o PVP. Ou então eu fazer algum misto aí. Usar as armas antigas do cacique. Comprar essa daqui. Porque já que. Reduz. O dano mágico da mão esquerda. Se eu pôr. Uma. Cristal de ferocidade. Não vai reduzir tanto assim. Quanto se fosse um cristal de magia. Na mão esquerda. Então vocês me respondem também. Essa é mais outra dúvida. Qual o melhor. Para um cacique mágico. Ou então se eu devo fazer híbrido. Posso fazer híbrido também. Para o PVP. Mas qual o melhor. Para um cacique mágico. Se bem que tem que ser um set. Que usa as mesmas skills que eu uso para um cacique mágico. Porque eu não uso as skills de um cacique híbrido. Eu uso as skills de um cacique mágico. Aí qual seria o melhor. Usar duas massas. Seja para híbrido. Ou seja para duas massas mágicas mesmo. Ou usar esse daqui. Esse malho do gladiador. Mais outra dúvida. E. A dúvida que eu queria perguntar na verdade antes é. Eu devo comprar antes o set. Terminar logo antes o set. Ou comprar logo a arma. Porque a arma. Ela é. Deixa eu ver aqui. Ela é o dobro. Eu ia dizer que é três vezes. Mas não. É só o dobro mesmo. É o dobro. Da. Dois. Duas peças. Do set. Então se eu comprar. Duas peças do set. Vai valer praticamente o mesmo valor da arma. Comprar a arma também. Vai valer o mesmo valor. Então eu compro primeiro. Um ou outro. Ou só eu compro uma peça a mais. E compro a arma. Então. Qual que eu faço primeiro. Eu compro primeiro a arma. Para assim dar mais dano nos inimigos. Porque o dano que eu dou não é muito satisfatório. Consigo sobreviver até o final. Das partidas da arena e tudo mais. Consigo até matar alguns. Consigo ajudar bastante. Só que eu não consigo dar muito dano. E eu sou um damage. Preciso dar dano. Então. O que eu compro primeiro. Eu termino o set ou a arma. Enfim pessoal. Essa aqui foi a dúvida. Primeiro vídeo do quadro. Dúvidas. Wasp. Não. É. Wasps dúvidas. Eu vou pôr aí no título. Esse foi o vídeo pessoal. E até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho